Olha, nós achamos que o país vive uma crise perigosa, porque é uma crise política e uma crise econômica que se retroalimentam e isso está causando muito problema de instabilidade no nosso país e instabilidade econômica e deriva em problemas para o povo. Nós achamos que o mandato da presidenta Dilma é legítimo, não tem o que questionar sobre o mandato presidencial. O país passa dificuldades? Passa. Mas nós precisamos, acima de tudo, de união dos movimentos sociais, união do campo progressista, dos intelectuais progressistas do país, dos partidos políticos, para atravessar a crise e conseguir achar soluções para a crise econômica e voltar a crescer. O país não pode ficar à mercê de uma instabilidade permanente por causa de gente interessada em fazer um terceiro turno eleitoral. A direita não reconheceu o resultado das eleições. Eles perderam na urna. Se quiserem, disputem 2018 de novo. Agora é hora de instabilidade para a presidenta Dilma poder governar com o poder que o povo lhe deu, unir a base, unir o empresariado nacional, os grupos econômicos para o Brasil, superar a crise econômica, voltar a crescer, gerar emprego, distribuir renda e segurar os direitos sociais. Porque o que está em jogo hoje, além do mandato da presidenta Dilma, são projetos que foram aprovados no Congresso Nacional, muito lesivos aos trabalhadores e aos direitos adquiridos da sociedade brasileira. Passou terceirização, agora ontem passou a questão da redução da maioridade penal e o campo democrático e popular. Aliás, não só. Todas as pessoas com consciência democrática e avançada no nosso país precisam estar cientes de que o que está em jogo é muito mais do que um governo. É um projeto de país que está ameaçado sob golpe de setores reacionários e que querem levar o Brasil há décadas atrás. Então nós não concordamos com isso, por isso a gente está na rua hoje, nos movimentos sociais, nos partidos, para garantir, demonstrar que tem apoio social para as mudanças do Brasil avançarem progressivamente e não retroagirem para períodos obscuros da nossa história.